104 FM agora, 10 horas e 22 minutos, 10 e 22, é nesse clima do solo de viola que a gente vai seguindo e levando a melhor programação do seu rádio através das ondas sonoras da 104 FM, das nossas plataformas digitais Facebook da Rádio 104 E pra você que está curtindo, neste momento já estamos ao vivo também pelo site Floresta Notícias e pelo Instagram ao vivo, da Expo Alta Show, que é a nossa referência do estado de Rondônia uma das maiores potências em exposições agropecuárias do nosso estado e nós estamos aqui na Queridinha da Cidade, na Rádio 104 FM, onde eu tenho aí grande oportunidade e a felicidade de poder aí conhecer já de primeiríssima mão Pedro Violeiro, nosso garganta de ouro, né? Daqui a pouco nós vamos conversar com o Pedro Violeiro, que vem lá do estado do Mato Grosso, né? Trabalhar, trazer aí a musicalidade, né? Trazer a sua viola, seu violão, seu talento inconfundível pra toda a população de Alta Floresta e região Afinal de contas, está chegando o grande dia agora a gente pode falar em horas para o Baile da Rainha, edição 2023 e o presidente do Baile, Alain Caetano, já está conosco aqui nos estúdios vice-presidente da Associação dos Agropecuaristas de Alta Floresta em seu nome, Alain Caetano, quero cumprimentar o nosso presidente Alex Arelli que está assistindo, acompanhando inclusive a nossa live neste momento muito bom dia, presidente Alex obrigado aí pelo carinho, tá certo? Rudinez Bolcheiro, nosso diretor da 104 também conosco a nossa diretora Joslaine Dias, nossa secretária Cleusa Tolotti também por aqui Pedro Martins, radialista, companheiro de trabalho por gentileza, quero já aproveitar a oportunidade antes de convidar os nossos convidados pra cumprimentar a todos que estão ouvindo a rádio neste momento Pedro Martins, eu quero também cumprimentar a Solerene Zarelli da Academia Zarelli, que representa a família Zarelli muito bem o Josimar, toda a família aí maravilhosa que há muitos anos atrás me falou que conhecia o menininho lá do Mato Grosso, mas que tinha uma potência de voz que tinha um talento inconfundível, que tocava que você chegava a chorar, né Sol? mas daqui a pouco a gente vai conhecer outro lado da moeda obrigada pela presença, eu convidei a Sol falei assim, olha, eu sinceramente faço questão da sua presença nos estúdios porque Solerene Zarelli lá na Rádio 104, se não tiver com o Pedro Violeiro não é a mesma coisa, não aceito produção, não aceito Pedro Martins, chega pra cá meu companheiro fala comigo, né, vamos cumprimentar, vamos saudar esta manhã aqui na Rádio 104 FM vamos cumprimentar também o pai, né, do nosso Pedro Violeiro é o José Melo, né? é o José Melo, né? é o José Melo? é o José Melo José Melo, José Melo, ele falou assim pra mim, Pedro Martins que ele conheceu o Pedro Martins doido e que a filha dele é doida também eu falei, não entendi, mas se eu tô com cara de doida eu vou estar com cara de doida assim é um love de pessoa, seu pai ô Pedro Violeiro Pedro Martins, chega pra cá, bom dia bom dia, isso, bom dia Poliana, bom dia a todos vice-presidente, nosso amigo Alain Raitano Sol, representando aí a família Zarelli senhoras e senhores radio-ovintes meu amigo José Melo, Mato Grosso, ali do Nortão Pedro Violeiro, meu xará, sejam bem-vindos tá certo, aqui é a casa de vocês é uma satisfação, né Poliana? tá chegando aí o momento da gente festejar aí, né? explota o 2023, vai ser top do Goiás então, portanto, o couro vai comer amanhã aí o baile aí, garota, os povos é isso aí, é isso aí é isso aí, Pedro Martins, e claro que eu também sigo agradecendo a presença da Eduarda Zarelli filha do nosso presidente do Pequente alô Dudinha é bonito, tem que agradecer a presença nossa patroa, nossa patroa também aproveitar também o nome da mamãe, esqueci Adriana, ô Adriana, seja bem-vinda tá certo aí, acompanhar os trabalhos do filhão que orgulho, né? parabéns aí, pelo talento do filho a gente, né? isso é a coisa mais linda do mundo poder ver o talento, né? chegar, ver o filho fazendo tanto sucesso aí por onde passa vou começar Adriana, só um pouquinho, por favor desculpa eu cortar quero saudar a família, né? a mãe a mãe? a mãe qual o seu nome? Adriana Adriana parabéns aqui e dizer, porém, aqui pra nós não é novidade você apresentar esses profissionais de grande porte do Brasil faz sucesso o Luan Santana já teve por aqui você sabe disso já teve aqui e outros grandes cantores é isso aí, inclusive na época era o gurizinho, né? hoje é gurizão Alain Caetano, muito bom dia nosso vice-presidente da associação presidente do baile agora realmente falta horas, né? horas pra gente dar início aí às festividades bom dia, Alain bom dia, Polo bom dia a todos os ouvintes pois é, Polo tá chegando o grande dia é amanhã lá no Parque de Exposição no Barracão o Pedro tá aqui pra fazer um grande show vamos aí aguardar é novidade pra Rondônia é novidade pra Alta Floresta enfim as meninas estão aqui já apareceu vários aqui online ao vivo estão aí todo mundo hoje 5 horas da manhã eu vi o candidato acordando eu acho que é um pouco a adrenalina mas estamos aí Pedro, seja bem-vindo ao nosso município você, seu pai, sua mãe tá? estamos de braços abertos e vamos tocar um grande show em nome do Alex nosso presidente em nome do Josimar que tá lá no Parque de Exposição ralando, suando pra terminar aqueles aqueles curral o palco porque assim mês que vem também vem aí a Esco Alta e precisa da estrutura pronta e sim todo mundo trabalhando uma boa parte do pessoal lá lavando o barracão onde vai ser o bairro amanhã seja bem-vindo pôr ali com você toque o bairro aí é bonito muito obrigada Alain ó, é o seguinte sem mais o pessoal já quer ouvir já estamos ao vivo aqui em Floresta Notícias a Instagram do Esco Alta Show ao vivo daqui a pouco nós vamos falar das candidatas né, como é que tá a preparação aí, os mínimos detalhes se já chegou a passarela se já montaram a passarela se elas já ensaiaram na estrutura do baile de amanhã mas enquanto isso vou até devagarinho pra o pessoal sentir a adrenalina de casa viu Pedro Violeiro diretamente do estado do Mato Grosso meu conterrâneo também sou Mato Grossense eu também você também? e Tancarra da Serra ai meu Deus do céu eu sou de Cuiabá e daqui a pouco nós vamos descobrir onde é o Pedro Violeiro Pedro, seja muito bem-vindo na Rádio 104 FM Alta Floresta do Oeste Rondône que prazer recebê-lo bom dia prazer imenso estar cantando aqui participando aqui dessa entrevista a recepção maravilhosa que a gente teve lá na casa do Sr. Jair do Sr. Josibá a gente tem que chegar né temos entrevista da estrada mas depois nós contamos um pouco mas é um prazer imenso ressaltando aqui estar cantando aqui e encantar aqui pelo baile da Rádio um grande evento que é a Espo Alta companheiro da minha família apoio imenso deles agradecer o Alain agradecer o presidente Alex Alex e a força do Josimar mas a Sorilene que isso aí a gente não estaria aqui pra fazer o show aqui que bom aproveitar a oportunidade já que o seu pai acompanha inclusive ele canta com você né nos seus shows vamos cumprimentar ele é o Zé Melo Zé Melo Zé Melo muito bom dia seja bem vindo a programação da 104 e a gente vai fazer uma dobradinha aqui conversando né nós eu, você o Alain e o Pedro já pra falar da história como tudo começou né a história a carreira musical do Pedro Violeiro e primeiramente dizer a você né ao senhor a sua família que é com muita gratidão e alegria que a gente recebe vocês em nosso município bom dia bom dia ouvintes da 104 é um prazer muito grande imenso mesmo estar aqui visitando Alta Floresta do Oeste estão falando pra mim que é a capital do rodeio do estado de Rondônia isso me deixa feliz agora Poliana feliz eu tô é de ver o Pedro Martins meu companheiro de criança que nós crescemos juntos na mesma comunidade quando nós chegamos né moleque que a gente jogou bola junto brigamos junto ele o Ticota é o Paulinho olha tô emocionado não sei nem e olha eu tenho muitos anos de rádio né e eu não sei nem se eu vou dar conta de falar contigo mas tô feliz tô amando esse presidente da festa da garota expo alta o Alain uma pessoa carismática pensa num cara que vai me trazer de volta aqui pro próximo ano já no evento do evento oficial né que é a expo alta a exposição agropecuária dessa cidade feliz Poliana você é muito linda filha do meu irmão você virou minha sobrinha a partir de hoje obrigada recebo recebo fundo do meu coração e assim Pedro Violeiro hoje você está com 16 anos 16 anos mas aí você começou a cantar desde quando desde pequeno por volta dos meus 4 anos de idade eu comecei a a cantar um pouquinho né brincando comecei a tocar viola com 9 anos de idade é por influência do meu pai do meu irmão me ajudaram muito a dar os primeiros passos aí depois a gente vai se desenvolvendo com o tempo pesquisando internet me aprendendo sozinho e é é isso prazer imenso estar aqui você toca além quais são os instrumentos que você toca que eu toco é viola violão é um pouco eu tocava fanfare eu toque fanfare fanfare escola de guarda-mirim aham isso aí tocava caixa surdo sanfona sanfona nunca tentei não é que na guarda-mirim não tem sanfona né Pedro Matheus é mas aí aí por exemplo na sua família você tem além de você você tem outros irmãos eu tenho três irmãos duas irmãs e um irmão ah então ele toca viola também ah e e nos seus shows o que que acontece por exemplo é um show só de solo é viola violão violão sanfona guitarra bateria baixa é um show completo é um show completo aí você vem ali obviamente com a primeira voz né e aí o seu pai vem ali auxiliando vem auxiliando na segunda voz na segunda voz toca algum instrumento também seu José Mello toca violão né toca violão ali não tô tocando mais nada já tô calejadinho com o tempo mas eu tenho 40 anos de música né eu já desde guri que a gente toca violão e canta mas agora mesmo eu tô fazendo a gente fala segunda voz mas a gente não faz segunda a gente faz uma terça voz porque ela é um pouquinho um pouquinho mais alto que a segunda voz né pra casar com a primeira porque a primeira é muito forte né primeira de grave que hoje tem tem poucos artistas hoje que estão fazendo esse dueto né tem hoje talvez uma expressão nacional o João meu carreiro nosso amigo o já desejado o senhor tem e no mais tem um pessoal do agrobô dos agrobóis também que são né e hoje tem o Pedro o violheiro tá aí entre os sete oito artistas nacionais que tem essa voz grave no país estamos espontando aí devagarzinho no Brasil graças a Deus muitos fãs conhecem a gente estado de São Paulo Goiás Minas Gerais tem muita gente que manda mensagem nas redes sociais e agradecer a Deus por estar aqui né é verdade o estado de Rondônia é a primeira vez que vocês vêm aí a trabalho é pra trabalhar sim e além do estado de Rondônia tem outros estados que vocês ainda não conheceram e eu gostaria também que comentasse os estados além do Mato Grosso que vocês já foi a trabalho né São Paulo já fomos fazer apresentações o professor teve a parecida a gente já teve lá já cantamos em alguns lugares lá já fomos tocar em Tocantins uma vez fazer um show lá e mas no estado de Mato Grosso mesmo a gente fez bastante festa na região lá do norte do estado e vai viajando é isso aí o José Melo é o seguinte quais são por exemplo na sua família além de você ser músico sempre gostou da música e tal você teve algumas outras referências você viveu da música o que você pode falar pra gente que levou esse amor a musicalidade pro Pedro que vem através do seu amor da musicalidade que tem aí na veia sanguínea de vocês então eu sou nordestino né a gente vem de de Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Zé Gonzaga Sibirinho Januário que é o pai de todo mundo a minha mãe tem um pouco de parentesco com eles a minha mãe cantava muito os meus irmãos todos cantavam e hoje eu tenho só uma irmã que é a nossa irmã mais velha que eu falo não gosto da irmã mais velha mas ela é a que a primogênita que cuidou da gente ela que cuidou da gente então a gente vem de Luiz Gonzaga desse pessoal de Zé Gonzaga de Sibirinho Januário vem desse povo que a minha mãe tem uma raiz lá né e eu tenho quatro filhos ele é o Rapinha um tacho o mais velho bom violeiro né júnior não mexe com música mas é bom violeiro é advogado né e não mexe com música tenho mais duas meninas que já são casadas também mas cantam muito bem também as duas e o Pedro não sei o porquê né a gente nem achava que aconteceria brincando um dia com ele lá eu falei vamos botar essa música no Facebook seu ele ficou até porque ele é muito tímido né eu sou o intérprete dele né não tem nada vai que ajudar a dialogar é não tem nada de língua diferente do país mas eu sou o intérprete dele porque ele é muito tímido ainda né mas aí colocou e aí bombou estourou estourou viralizou na internet rapaz do céu e o bom de tudo isso assim é essa voz ela chama muita atenção o seu grave né e assim isso é novo também não isso aqui ainda vai trocar ainda vai a gente fala trocar de voz mudar de voz como é que a gente fala Zé Nella o 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 que a gente conversa eles falam Zé ele vai só amadurecer é isso ele não muda de voz ela já mudou ela tinha vozinha fininha será ela foi engrossando com a volta de uns 13 anos por ali aí ela foi criando corpo eu ouvi eu falar que o Rudinei acabou de sair eu falei assim Rudinei será que minha voz vai dar uma engrossadinha ainda eu falei não você já chegou não muda mas já está ver o Alain é o seguinte você gosta moda boa você gosta de ouvir música boa muito então eu vou fazer o seguinte eu vou pedir quem sabe faz ao vivo né com certeza eu vou pedir pro Pedro o violê o que você acha pra ele fazer um esquenta um sei lá um chama um solinho rápido um solinho rápido pra gente ficar com gostinho né porque o pessoal tá querendo ouvir a voz dele eu vi aí né você tocar uma viola e eu vou te falar viu temos aqui várias pessoas ao vivo né pelo Instagram da Espo Alta Show aproveitar daqui a pouco nós vamos cumprimentar as pessoas aqui viu Alain que está mandando mensagens e agradecer também o pessoal que está ao vivo pelo Instagram do Floresta Notícias certo temos aqui também da Rádio 104 Rádio 104 FM enfim tá bombando a sua participação então por favor você pode todos os ouvintes da Floresta isso pois é não o babado tá forte agradecer demais você pode cantar ou tocar alguma coisa pra gente aí vamos fazer uma música o que nós temos vamos fazer aqui um monte de ar-de-arço não dá mais pra fingir não dá mais pra esconder já não tem mais encanto nosso amor não tem mais eu e você foi linda enquanto durou mas infelizmente o nosso caso menino quebrou o frasco do perfume qualquer amor virou ciúme da mesma cama em que amamos hoje já não nos encontramos pra que sair batendo a porta se o que passou já não importa se o nosso caso já morreu se você já me esqueceu adeus mas infelizmente o nosso caso terminou quebrou o frasco do perfume qualquer amor que o ciúme da mesma cama em que amamos hoje hoje já não nos encontramos pra que sair batendo a porta se o que passou já não importa se o nosso caso já morreu se você já me esqueceu adeus adeus meu deus que coisa linda uma salva de palmas aqui uma salva demais olha é o seguinte o Alan inclusive os ouvintes que ganharam as pulseiras não vieram buscar todos não vieram buscar ainda aí ficou de entregarmos mais duas pulseiras hoje né infelizmente a Mônica não pôde vir por motivos aí de trabalhos né e nós temos aqui até a informação a esposa do do Enivelton da Nata veio buscar mas houve um imprevisto quando ela buscar mais tarde mas assim informar ao pessoal que ganhou pra vir buscar aqui na Rádio 104 FM até às 11 horas né horário comercial aqui da rádio e é o seguinte vamos aqui mais uma vez informar quem ganhou o Marco Silva ganhou a pulseira o Elisbelton da Mata já entramos em contato já vai lhe buscar a Nayane Sampaio também ganhou né mais uma pulseira e o Michel só uma observação a esses ouvintes que participaram né até você até trouxe né os outros que estavam faltando que é somente a entrada e a liberação da pulseira né a mesa a cadeira é outra situação então é só pra vocês terem aí né a entrada né no 0800 pra poder curtir aí o show do Pedro Violeiro a banda Swing Country e obviamente né as nossas rainhas que estarão na passarela porque todas são lindas até foram selecionadas a primeira rainha primeira princesa segunda princesa e madrinha dos piões todas são as nossas realistas né Alain justamente Pedro tá tendo uma foto aí com Pedro Martins Pedro Martins Pedro tá com uma pergunta aqui se no seu show você canta música antiga canta umas mais uma a Emilene Gobi tá perguntando se canta música antiga mas canta uma universitária também faz uma mestra de tudo de tudo né é clético demais o show é clético seu Zé nós estamos aqui com o Alfredo lá presidente da Associação Agropecuarista de Seringueiras Espoaces da Espoaces também tá aqui ao vivo através do Instagram inclusive nós estaremos lá apresentando o baile mais uma vez né graças a Deus pela oportunidade lá pra você ver é só Deus na vida da gente viu é Baile da Rain inclusive dia 12 de agosto 12 de agosto em Seringueiras Espoaces vem com tudo trazendo aí também show nacional né Alain Caetano aí na festa de rodeio na exposição enfim a 429 ali é maravilhosa dia 5 de agosto estaremos em São Francisco do Guaporé São Francisco do Guaporé também mais uma festa do Baile da Rainha e assim a presença de vocês se eu dar cada vez mais aberturas para as pessoas conhecerem o seu trabalho isso é muito importante né imagina vários presidentes né pessoas que fazem parte de diretorias de exposições agropecuárias de olho no seu talento e quem sabe teremos aí outras gratas surpresas né Alain Rondônia é muito forte na pecuária então assim as exposições seja ela grande ou pequena mas é forte a 429 como a Poli disse nós temos Costa Marques temos São Francisco São Domingos Seringueiras São Miguel Nova Brasilândia está aqui próximo tem o roteio tem exposições tem o Alfredo tem os da Vaca que é lá de São Francisco assim é uma abertura do seu Zé que Rondônia tem o seu sucesso como a Poli disse inicialmente você está iniciando iniciando um sonho e Deus sabe o que faz então assim Alta Floresta vem sendo a primeira em abrir com você aqui enfim você vai ver amanhã o público você vai ver o tamanho que é a festa a grandeza a grandeza que é a festa está tendo vários elogios aqui da sua voz da sua música Rondônia e a Alta Floresta em si particularmente é formada nessa parte do modão do modão mas o povo gosta muito do forró também muitas perguntas para o seu Zé inicialmente na nossa conversa quando eu conversei com a Sol com o José tem forró no meio tem forró no meio do show então assim muitas pessoas às vezes vêem um vídeo do Pedro e o Rio acha que é somente só moda de viola só o acústico não é o acústico né Pedro então dá uma explicada aí seu Zé seu Pedro como funciona o show quem vai quem vai no show do Pedro hoje tem um artista completo um show com uma banda bonita a gente faz desde o Tião Carreiro né desde o Neguim parafuso até os Agrobóis é um show eclético completíssimo você vai para se divertir ele é tímido aqui nas entrevistas mas soltou o garotinho no palco ele se acaba graças a Deus seu Zé cortando rapidamente e eu sou o contrário eu sou vou bem aqui e vou teste me dá um microfone no palco que é bater e dar uma pata cardíaca agora alguém quer perguntar para mim vamos agradecer o pessoal que está lá dentro do barracão o Renan a Mônica o Eric enfim toda a equipe que está lá dentro fazendo trabalhando porque tem a parte boa que é a nossa que nós estamos aqui tem a parte dura que é eles que estão lá é isso aí não, eu só ia só dar um ênfase mas já pode botar para mim já pode botar para mim deixa eu te falar não tem como perguntar para a Poliana a mulher é completa dá para perceber que ela fala demais em qualquer lugar uma beleza feminina linda de Rondônia ou se dá para o meu amigo então dê oi oi, 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 oi oi, oi, oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi a mulher é profissional a mulher é profissional ela sabe disso fizemos uma live antes de ontem aqui os pratos da casa que assim nós temos aqui dentro do estado de Rondônia agora mesmo estava ali o Carlinhos Rondônia ao vivo estava o Luciano Burgarelli são locutores de rodeio Magno Costa está ao vivo Magno Costa está aqui também acompanhando ao vivo mandou mensagem para mim é nosso aqui o Magno Costa é prato da casa mesmo de Alta Floresta inclusive nós estaremos apresentando o show mais uma vez obrigada incansavelmente de agradecer a você Alain ao presidente Alex por mais uma vez confiar em nosso trabalho e nos dar essa missão então hoje estaremos apresentando vocês Pedro Violeira e as nossas candidatas ao título de Raiz Porta então aproveitar e cumprimentar meu colega de trabalho Magno Costa segura Magno é com ênfase agora é com ênfase Juliana foi é o seguinte vocês sabem muito bem em intimidade a gente fala isso quando as porteiras abrem aqui a tendência é ir para Globo para outros canais de televisão é o caso do Bonde Sertanejo do Bonde Santana passou pela 104 está carimbado para a casa para a porta para Globo e outros canais de televisão no Brasil está carimbado Luan Pereira Luan Pereira recentemente esteve conosco e foi só ele colocar os pés aqui explodindo explodiu mas é verdade ainda bem que a gente teve prova dos cremes o Luan teve vários apresentou duas vezes ou três vezes aqui duas vezes exatamente na verdade ele passou por Alta Floresta mas na verdade mesmo o show ele fez foi em Cacual e em Novo Horizonte ah está falando do Luan Pereira do Luan Pereira do Luan Pereira o ano passado o ano passado e o ano retrasado ele esteve aqui em Alta Floresta fevereiro do ano passado é fevereiro do ano passado isso mesmo e logo depois ele acabou que explodiu né Alã e o Pedro vai no mesmo caminho mesmo também e nós passamos por todos aqueles que estiveram aqui e explodiram né Pedro espero que a gente possa ser também né mais uma mais uma sorte um amuleto da sorte isso acontece com o tempo é amuleto é amuleto é amuleto é o seguinte temos mesa para vender ainda ou não ou já acabou tudo pouquíssimas ainda tem ainda tem pouquíssimas aumentou um pouco o pessoal que quer sentar quer comodidade para assistir o show eu estava vindo falando com o seu Zé e o Pedro o nosso barracão lá é muito grande muito grande então assim hoje é para movimentar lá dentro ele é é grande mesmo vocês vão conhecer vão ter a oportunidade de conhecer mas ainda tem mesas mas não esquecendo nós vamos ter ingresso de pista para você que vem de fora vamos ter ingresso de pista na venda lá no local você que não quer adquirir a mesa para sentar que quer fazer lá a noite inteira em pé está lá vamos ter na piraterina temos ainda antecipado com o Amaral na Zarelli na Academia Zarelli e com a Shoppe Beer tá certo Olá gostaria que você me ajudasse aqui por favor a mandar um abraço para a galera que está curtindo aí a live você manda pelo Instagram espalta show eu vou mandar pelo Instagram aqui do Pedro Violeiro muita gente também curtindo aqui a sua live está aqui o Ateliê Entre Telas é isso Ateliê Entre Telas o Felipe temos aqui Pedro Bernardo Henrique Limar acho que é isso mesmo temos aqui Carlos Teles Versalho Oficial Juvelino Juvelino Pinto Elza Costa Rafael Luiz acho que é isso mesmo Jackson Jackson não sei Zé Filho cantor conhece o Zé Filho cantor? não deve ser deve ser deixa eu ver aqui muita gente Joaquim Coelho bom dia Pedrão você é o cara bom vem cantar aqui na nossa região noroeste de Minas Gerais cidade de Lagoa Grande eita coisa boa temos aqui Micaele Pereira João Franco da Silva Udê Lima Natália Cecília gente é muita gente Silvio dos Estados Unidos temos aqui também a Janete Janete Mota Arantes WS Santos temos aqui a Rosana Prado Vieira ela conhece você viu Pedro Violeiro inclusive está assistindo a live Rosana Prado Vieira conhece o pai conhece conhece você Zé Mello é fã é porque automaticamente conhece o pai conhece o filho né quem mais está curtindo a live Emile de Bob Amor Amel enfim muitos porque assim se a gente for seguir hoje aqui nós vamos até amanhã até amanhã até amanhã é verdade o povo quer ouvir mais uma coisa isso isso vamos fazer um pôr de porri aí vamos pegar umas três engatilhadas e fazer a Viola chorar isso isso segura Pedro Violeiro espalda show viola que não presta fraca que não corta se o bebê louco me importa o carro da minha escada era um carro bacana não era de patambu era de canta canta pedia pedia dada na roça me deu senhor tudo na hora e o prato deixada enjujei em chat fora enxada que não presta pra canina porta se o bebê Um pouco me borrachar A mulher que eu conheci Balançou meu coração E esses versos me falaram E esses versos me alcançam E esses seus dentes que eu vi E o mar de educação Nós temos a das luzes Que provocam sedução E esses seus olhos das luzes E esse eu de paixão O que fugiu do laço Da diva chupa roseta Quem fugiu de canivete Foi pro vai pro maioneta Já está no caso deixada Quem pegava na caneta Sentia as mãozinhas feitas Foi para na picareta Já tem doutor na pedreira Já tem doutor na marrita A coisa tá feia A coisa tá feita E quem não for filho de Deus A mão e a dor tá feita É pra deixar o gosto de quero mais mesmo Só a variação Isso aqui é só o chama Coloca aqui pra você Depois sentir aí A adrenalina O Alain Eu gostaria neste momento A permissão A sua permissão aqui Pra cumprimentar A minha amiga Solirene Através aqui da Rádio 104 E Fêmea Sol Que representa aí também A família Azarelli Esposa dos Josimar Grandes amigos que eu tenho De uma vida inteira Tenho muito carinho Respeito Gratidão Porque muitas pessoas Não sabem o que eles fazem Por muita gente nessa cidade E assim São pessoas que a gente Tem o maior carinho Respeito Gratidão São amigos São parceiros Não tem tempo ruim A gente sabe que todo mundo Tem problemas né Mas você chega lá Qualquer hora do dia Da tarde Da noite E eles sempre estão Com as portas abertas Pra receber você Não tem tempo ruim Não tem dia triste Não tem tempestade Não tem noite Assim quando você pede Ou precisa de alguma coisa Ou uma ajuda Que seja em oração Que seja uma ajuda Financeiramente Ou um ombro amigo Sabe Eles estão ali Sempre preparados Prontos pra ajudar E eu agradeço a Deus Por fazer aí Parte da família deles Pela forma de carinho Respeito e consideração Porque tem muitos amigos Que são muito mais Do que familiares né E eu tenho a Sol Como uma grande amiga Como uma irmã E é uma pessoa que eu amo E hoje estou tendo a oportunidade De falar um pouquinho De você só Que muita gente De repente não tem Essa ciência Esse conhecimento E a gente tem que aproveitar Os momentos da vida da gente Então quando a gente tem a oportunidade De falar que a gente ama A pessoa tem que falar Porque a gente não sabe Dia da manhã Então quero cumprimentar Você Solirene O Josimar Toda a sua família Cadê minha Zarelli Cumprimentar a Boutique Fernandes Zarelli E dizer que a vinda Do Pedro Violeiro Eu já conheci os trabalhos dele Há muito tempo Através do seu conhecimento Do Josimar Que mandava pra mim vídeos Mandava músicas gravadas E falava Esse menino vai longe Toca a música do Pedro Violeiro No seu programa Poliana Aí eu passava dias Você tá tocando a música Do Pedro Violeiro Eu falei Tô Sol Tô tocando Às vezes eu nem tava tocando Tá Mas ela cobrava Então assim Eu falo dela por mim E a mesma coisa Eu quero que você também Entenda o carinho Porque quando a gente gosta De alguém E ela realmente gosta de vocês Como acredito que gosta de mim E vamos seguir na entrevista É Pois é Ou só Bom dia Que prazer ter você Aqui no meu programa Hoje falando do Pedro Violeiro Que orgulho né amiga Como o mundo dá Voltas e voltas Verdade Poliana Bom dia Poliana Bom dia a todos Que estão aqui Tem muitos que Eu quis me falar O nome de todos Não me dão Bom dia a todos A todos É Eu estou muito feliz Eu Eu estou muito feliz E agradecida Primeiramente a Deus Por esse momento Porque sempre eu falo Sem Deus Nós não somos nada né Então Deus tá com nós Está dando essa força Né Essa sabedoria também O Pedro E nós recebemos O Zaniel O Pedro A Adriana Com muito amor E carinho Né Estou emocionada só Sim Estou emocionada E estamos muito felizes E quero também Agradecer também O meu cunhado O Alex Né Presidente Presidente Alex Arelli É Por essa força Porque sem ele também Não seria possível Seria possível Essa festa né E admiro muito O meu cunhado A família dele Admiro muito O meu cunhado De Neia As minhas sobrinhas Toda a família Eu amo E também quero agradecer O Alan Também Esse cara Que é um cara O cara Humildade em pessoa Humildade em pessoa Sempre ali prestes A atender a gente Eu nunca ouvi um não Do Alan Eu nunca ouvi um Alan Alan Precisa que Não beleza Vou tentar arrumar E ele é um cara Jeitoso pra tudo Né Sim Sabe as palavras Sim A Mônica também Uma pessoa maravilhosa Eu admiro muito a Mônica Pois está sempre Ajudando Ela é uma pessoa Que sabe servir Sabe servir Muito educada Admiro muito ela Também Ah São tantas pessoas A gente vai falar também Se prolongar Se prolongar Então eu quero também Não posso esquecer Jamais Do meu esposo Companheiro Amigo Que é o Josmar Também Um cara também Que ajudou muito também O Pedro Por estar aqui também É E Eu agradeço a todos vocês Sim E a Deus também Por tudo isso É isso aí E a você Pauliana Você também É uma pessoa maravilhosa Também Ó E vai pra academia Tá Começou 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 Faz o marketing Ai ai Só um beijo no coração Ah também Não posso esquecer também O Pedro Martins Também Obrigado Obrigado Então tá É Pedro Martins É uma pessoa maravilhosa Sua mãe Minha mãe tá acompanhando a live Lá na onde? Onde que minha mãe tá? Banca do Pedrão Banca do Pedrão Vocês gostam né? Vocês gostam O Rodinei Não posso esquecer Ei esquece Você vai esquecer do Rodinei também não? Eu mando Maracanerita É modelo É modelo É modelo Só subia Só subia A minha A minha A minha A minha É modelo A sua subida É linda É Maravilhosa É Eduarda Você é linda Tô com perdoa Aí é linda Um love de pessoa Eduarda Também não posso deixar Parece muito grande na castela Parece na castela Oi O Maicon Também O Maicon Se esforça bastante É verdade Ali trabalha Incansavelmente Ali dorme e tarde Acorda cedo né Sol Sim Trabalha bastante É isso aí Obrigada pela sua visita aqui conosco Participar deste momento Inesquecível E é o seguinte O presidente do baile da rainha Alain Caetano O que temos agora pra frente É começar a sentir a saudade Porque o trem tá tão bom Que a gente fica com medo de passar rápido Os minutos, segundos Que inclusive está passando né Pois é Pony Igual antes de ontem Quando a gente pensou que não Uma hora tinha se passado Uma hora de live Uma hora de se passar de live É E agora? Não está diferente né Não está Estamos encerrando Pra nós pedir um encerramento aí Vamos fazer uma surpresinha aí né Pedro Agradecer Agradecer a 104 A Floresta Notícia A Joslane, nossa presidente Está assistindo Está acompanhando Eu sou mais índio Você viu? É a Jô Nós preparamos aqui Um coffee break Um café da manhã Pra vocês Agora é almoço Viu Jô Isso aqui que nós vamos fazer Ali ó O Zé Mello vai até trazer Pra mostrar Bem atendido Agora o almoço Vai ser servido Pra eles que horas hein Agora o almoço Ah que vocês vão comer Vocês vão comer E aí ela? Vamos lá Show Amanhã Showzão Aguardando Ansiosamente Voltando a falar Mesas à venda Pouquíssimas Mas tem mesas à venda Você que não adquiriu Adquire a sua mesa Né Pedro? Hoje já mostrou Uma palhinha Do que vai ser amanhã Não vou tirar a vergonha desse menino Daqui a pouco Eu vou colocar aí Até pra trabalhar em rádio Pra trabalhar em rádio É Se é locutor de rádio E assim Logo O pós show O pós O Pedro tem A Swing Cout É uma banda daqui De Jaru Da região de Jaru Tá Uma banda que há muitos anos Não vinha aqui Eles falam Que tem saudade de vir A gente chamou pra vir E assim Vamos fazer um grande show O público daqui É um público Vamos É um público Sertanejo Animado Você adquira a sua mesa Vamos finalizar com as mesas Ingressas à venda E pra nós finalizar Vamos finalizar com uma música Com uma música Ó É claro que Se não for pedir demais Eu posso fazer uma participação Com você aqui agora? Ai que chique É Eu tenho que realizar esse sonho também Eu tenho que fazer essa blagueiragem Os mesas Mesas estão à venda Pode ser através do Instagram Do direct do Instagram Da Expo Alta Show Lá no escritório Zarelli Pra finalizar Com a Mônica Mônica tá lá no parque de exposição E os ingressos Pedro Tá tendo lá na Shoppe Beer Na Academia Zarelli E com o Amaral Eventos A Polha é cantora Tá É quando É Nas horas vagas Polha é cantora Radialista Radialista Completa Completa Nesse caso aqui Eu tô trabalhando Mas assim Eu não poderia perder a oportunidade Né Então de Vamos dizer que Eu sou isso aí Tá Alan Vamos finalizando Com a música Você vai cantar junto? Vou Então você canta E encerra o programa Fechou o pacote então Eu vou? Pode ser? Pode ser? Vamos cantar aquela música Por exemplo Qual que eu canto? Porque eu não canto Nenhum a Jesus Entre o Rodeio e você Fala no clima de Rodeio Sabe ela? É Não Não Tem uma melhor pra você cantar Não Vim, vou ver Não vou pedir E essa tu conta, sabe? Não, deixa ela ir pra puxar Aquela aqui Ok O negócio Você tem alguma de Marinho Mendonça Você sabe Não puxa alguma de Marinho Mendonça? Estrelinha Estrelinha Pode ser Pode ser Aí você começa Você começa aí Aí eu Isso Vou fazer a terceira A terceira voz É, a terceira Fechou Eu vou tentar Ai, ai Meu Deus do céu Enxugue esse rosto E venha aqui fora Como de costume Vamos compensar Pra te alegrar Tem a terra Não tem mais Só pra ganhar um beijo de boa noite E antes de dormir Aqui não é diferente Te vejo, mas você não sente Agora não é Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu tantas vezes Mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo É que eu nem arrisquei Porque o meu tom Não passava nem perto Aquela pode ser sim Pra fechar Então, já que A brogueiragem dessa aí Não deu comigo Mas graças a Deus Que você é maravilhosa É perfeito Ela vem assim É assim Deixa essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar no teu caminho É no sol, né? Trago essa verdade Quase louca Libertar com um beijo na boca Quando o sol amanhecer E até você No meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sentimento Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente me destruir Esse seu olhar Eu preciso na verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que eu quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixe essa saudade Dividida Que ela está na sua vida Caminhar no teu caminho Segura, esporta, dois, três, vinte e três Apesar da verdade Quase louca Liberdade De um beijo na boca Quando o sol amanhecer Quando o sol o que? Amanhecer Quando o sol amanhecer Eita, obrigada Pedro Guilherme Vamos encerrar Encerramos aqui com o Chave de Ouro Amanhã a partir das Trigintuqui Até mais ou menos 23 horas 23 horas começa o desfile O desfile E o baile previsto Mais ou menos o show do Pedro Já é de 30 Uma hora da manhã Até uma hora da manhã A gente vê ao vivo e a cores Pedro Violeiro Zé Melo E banda, né? Fé em Deus Obrigada a todo o sucesso do mundo Agradecer a você, Poliana Pela recepção Pela oportunidade De estar divulgando meu trabalho aqui E pela Sete Guada FM E todos os ouvintes de Alta Floresta Hoje ninguém precisa pedir mais não Que eu toco o tempo todo Pedro Vio Todo dia pelo menos uma moda Tá? Aí vai ficar Solene É Obrigada Vai dar certa festa Se Deus quiser vai ter bastante gente O show vai ser animado Prazer imenso estar aqui em Alta Floresta Vamos voltar aqui mais vezes Se Deus quiser Deus quiser Mais pra Alta A gente vem e vamos ver Amém Para que Deus derrame bênçãos Sob sua família E que você possa continuar trabalhando Pela comunicação do nosso Brasil Quero te ver longe Se Deus quiser Se Deus quiser Amém Receba em nome de Jesus Agora eu não aguento Agora eu vou chorar, né? Que lindo Olha Alain Caetano Muito obrigada Que Deus abençoe você A sabedoria aí A paciência A tranquilidade Porque a gente sabe Entrou Entrou O público participou Várias lives Porque não estava só na Espoa Alta Show Estava na fase de notícias Estava nos tagando o Pedro Estava abrindo os dois Tudo junto Rádio 104FM Rádio 104FM Pedro Seja bem vindo Muito obrigado Você, banda, seu pai, sua mãe Seja bem vindo E faça um belo show Pra gente poder Ter ênfase Pela frente da Espoa Alta Porque a Espoa Alta O Baixo da Rainha É o espelho da Espoa Alta Então assim Espoa Alta vem aí com Guilherme Santiago Diego e Arnaldo Léo e Rafael Teodoro e Sampaio E assim Como seu pai disse O ano que vem É o ano que vem Então assim Hoje nós vamos pensar Bem firme no Baixo da Rainha Pra fazer um grande show Seja bem vindo Muito obrigado Alain Nós te amamos Eu, minha esposa Meu filho Obrigado Muito obrigado É isso aí Obrigada a todos que nos acompanharam Através das redes sociais E a gente volta daqui a pouco Com muito mais E é claro que a gente vai fechar Nada mais, nada menos Com o que o nosso menininho O nosso gurizinho de olho Meu Deus Ó Lindo demais Pedro Violeiro Sucesso Viu? Eu também, galera Obrigado Valeu